O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Esse lugar é muito feio. Por quê? Porque essas coisas não tem lá no Brasil. Por quê? Porque essas coisas não tem lá no Brasil, então... Não pode falar assim de Veneza, porque Portugal é belo, mas não é de gênio. Portugal é Portugal, e Veneza é Veneza. O Porto é muito mais bonito do que aqui. Portugal é Portugal, Veneza é Veneza, não adianta. Quem é esse português na escada? Esse português burro. Não gosta de vinho do Porto. Obrigado. Isso é lindo. Vamos lá. Deve cê um agosto ao próximo? Tu quer me ir? Eu quero ir, eu quero também, um bilheto de um agosto ao próximo. Há um albergo só em Verona, que eu quero ir lá, ver a Arena. Eu não vou falar de Verona, eu vou também ir lá, capisco, aqui. Mas eu só albergo em Verona, Verona, Verona. Aqui em Verona não é somente água, tem também asfalto, micrônibus, carros, então existe terra firme e bastante, não somente água, água, carros. Verona, Itália. Ah, eu tô vendo que eu tô gravando esse monumento aqui. Olha, eles descalcem aí, que no Brasil. Oi. Ah, entrada, ali é a entrada de Verona, né? Aquele portão. Tchau, Brasília. Tchau, Brasília. Agora eu vou entrar no Verona, naquele portão. Tem que ter uma entrada de Verona. E após o portão tem a Arena. Arena e muitas outras coisas belas. Tchau, 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 tchau Olha, não, não. Olha, não, não, não. Olha, não, não. Olha, não, não. Olha, 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 não existe carne também não. Carne também não. Só panini. É, só panini. Pela alimentação básica é lanches e batatinha frita. É, batatinha frita. É, só panini. É, só panini. É, só panini. Sorvete. Sorvete. É, só panini. É, só panini. É, só panini. E, só panini. E, só panini. É, 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 só panini. Rio Manaus 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 Bahia 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 São Paulo El Rio Rino Meredinho Obrigado. 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 Aqui, esta piaça Elbi, é só gravura, papel, e aqui não se difinge, não é pittura, é só a venduta de graffura, cartolina postada, não cartão, cartão grande. Aqui é a sacada com folhagem, aqui é um minuto para gravar aqui, aqui é Herbie, é a piaça central de Verona, onde há um mercado de fogo grangelo. Eu estou aqui em Itália para falar do Porto, porque no Porto o vinho é melhor que aqui, o bacalhau é melhor que aqui, o queijo é melhor que daqui, aqui é formado, mas uma coisa aqui eu não aguento mais, patatina e frita e panino, só panino, panino e panino, panino no almoço, panino na danta e panino no café da manhã, sem falar no almoço. Então daqui a pouco nós vamos filmar tudo o que temos que comer de bom em Veneza, que é o panino, patatina. Aqui, tartuga, fechale, campagnola, 2.050 ali, 3.050, 7.000 ali, 50. E agora, as 1.050 ali, à de manhã, pizze vegetalina, com muita trigo e 3 carrossini da jettininha, o a 1.050 ali, 1.050 ali, carroni, mozzarela, pomodoro, caldo, e landa para 4.000 ali, Agora, a mais bela é a pizza Margherita, de italiana, que no Brasil, eu tenho uma olhada. Muito bela, muito boa, a pizza Margherita. Pizza Margherita que tem muito trigo, muito trigo. Passaram o salão em cima dela só para ficar um cheirinho e mais fubacinho, é só lá. Também agora eu tenho um paninho, que faz bem. Aqui, na primavera, tem um paninho maior. Poghete, um paninho com prosciutto. Com prosciutto, que é presunto? Scusa senhora, é paninho, é prosciutto? No, é salame. Qual é prosciutto? Essa é a peça. Ah, esse? E paninho? Ah, paninho. No, é só esse aqui. Ah, sim. Não é faciado? Graças, senhora. Mas… Isso! É verdade, hein! Ah, muito boa! Ah, oh. Que bom! Um, um. Eu sei o que há de provas eh? Fala, tudo bem. Me parece agora. Daray. Mais uma pequena barraca que não conhece, não conhece, vendendo paninho. Desculpe, a paninho, a paninho quale? Amigos, todos os paninhos, como se chama, galosso? Galosso, vegetaliano, quantos paninhos, 4 milha de litros, 4 milha de litros, 5 milhas de litros, 5 milha de litros, 5 milha de litros, 4 milha de litros. Obrigada, minha irmã! Não estou mais ou menos, não estou mais ou menos. Não, eu... Bem misturado. Quando eu vi um filho, o nome seria Panini, porque eu não queria mais Panini. Isso que eu faço Panini? O italiano não entende, eu falo que o Panini não me piace, depois é o problema deles. Muito obrigado. Vamos lá. 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 Beleza, novamente. Beleza, muito beleza. 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 Beleza. Beleza, muito 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 beleza, muito beleza. Beleza, muito beleza. Beleza, muito beleza, muito beleza. Beleza, muito beleza, muito beleza. 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 É grande. Puxar com o zoom? É, mas eu falei que não sei, mas acabar com sua vista. Aqui não tem perigo não. Ai que lindo é que é isso aqui. Olha isso demais, né? Não, não, não. Oi! Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É só ver que isso aí na hora, não na hora de fabricar isso aí. É só descer nenhum desse lugar ali. Por que você cheira essa rofinha? Of course, of course, here please. Ih, mas quando o cabelo dela tá em Veneza, ela tá apavorada, minha gente. Olha lá, minha gente. Olha a sanhaça, minha gente. Ela tá toda melhosa porque está aqui em Veneza. Olha a escadinha, gente. Aqui tem novas paredes, ó. Tudo arrumadinha, limpinha, não tem paredes mal revocadas igual no Brasil, não. No Brasil, no bairro que eu moro mesmo, as casas são pintadas tudo de salmão. Porque eles não rebocam a casa, a tijula é vermelha. Mas olha que beleza. Só que eu vou te contar, gente. Tem uma caatinga aqui que nem o santo aguenta a caatinga ali. Ô, tá vendo, senhora? Sentindo? Caatinga? Passou um pouquinho de um rato ali agora que se pega no pé de um com o bife. Segura aqui, senhora, um pouco aqui que eu tô desmaiando aqui com a caatinga. Eu vou tirar uma foto aqui disso aqui. Agora a bândola já foi embora. Agora a bândola já foi embora. Please! Ele não olha. Deixa eu tirar da escada, senhora. Será que a gente perdeu aquela foto? Esse campo de Veneza é muito fedido. É um lugarzinho que tira pico. Olha que legal. Isso é um brilho. Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Um tempo. Um tempo. Você está vendo aquela ponte ali, uma moça que eu não conheço? Acho que deve ser a Sônia que está lá, não é? Será que é a Sônia? Ah, é a Sônia. Prontear para você ainda. Ela está com a coragem, vocês imaginam, olha a coragem dela lá. Não quer nem tode. Agora você vê o quadro do maior pintor de Veneza que mora aqui. É só de pincel. É muito duro o quadro, muito acadêmico. Olha a água do homem. É tudo certo. Não estou querendo menosprezar não, mas se guarda aí eu amarro as mãos e peço e fica a boca. Não sei se um aluno meu fizer, eu puxo a orelha, mando embora, não volto mais para a aula. Eu falo para ele que a cigana enganou ele. Eu não posso falar isso porque é o melhor para o Veneza atualmente. Quer dizer, depois que eu vim para cá, né? O que é isso? O que é isso? Ah, não. Mudou o VT? Não. É a bela Sônia. É a estatística que eu gostar. O que é isso? É a fã? É a fã? Não, é a fã. 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 Vai, vai. Hã? Nós iremos, consegue... Onde você quiser ir. Ali, naquele caminho. Aqui dá brilho, né? Esse barulhinho, acho que a bateria é acabada. Essa daqui é a filmadora? Esse barulhinho não é a filmadora sua. Não, isso aí. Presta atenção, tem um barulhinho fazendo aí. Cuidado, você tá na virada, cera aí. Essa é a ponte de Rialto, gente. Mas vem que eu faço isso. Eu li a Sônia que vem vindo. Fala alguma coisa, Sônia. Não tenho o que falar. Eu li a Sônia que vem vindo. Porque tudo, tudo é bom. É isso aí. Só o que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aqui só tem um problema. A gente não consegue achar coisa que a gente fala assim, que feio. Não, aí alimentou. Não, só o panino. Nós achamos um panino de porco numa loja que vende livre e carne de porco. Está cheio de boludo, tudo verde por fora. Mas está lá na vitrine. O pessoal não liga para a carne aqui. Não liga para a carne não, aqui só morro de fome. Dinheiro nós temos, até demais. Dinheiro não é problema. O problema é achar o que comer. Uma que não teve jornal, eu tive que fazer o Pasquinha. Quer dizer, o Diário do Jornal, o Diário do Sorocaba. Atenção. 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 O 원cinho. Atenção. 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 K老 middle caçada. Ode. Atenção. Somente o empaio de asalțiar filhos em dela. E um grande avalhá. F Nowonixar, afeito B Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O que você está acontecendo também? É, né? Fica aí. Não posso falar sem palavra. Você mesmo falou tanto que não pode falar. Olha que eu estou aqui, está vendo? Um buraquinho aqui de formiga. Diga do jeito que você quiser. É assim que pega para não ter problema. Olha aqui, prenda. Põe uns três dedos aqui, três dedos aqui. Não, eu sei. Pela hora pega. Vamos lá fazer isso aí, não vai ter problema. Só faz isso aí, mas tem problema. Saiu agora. Tá bom. Pode soltar. Cuidado você mesmo para não relar o dedo quando você vai te pegar. Você rela sem querer e daí... Não, não tem nada não. Tem que esperar uns 10, 15 potes de chão. Mas o fato que não sair, o cara não vai querer me dar uma pota de chão. Falar que eu não quero. É. 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 Bello. É uma coisa nova que está acesa. Isso. É. Oi. Máquina. É. 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 Olha que torre alta não. Não é mesmo? Não é mesmo? É. 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 É uma torre muito alta também. é. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É mesmo, mas tem muito antigo, não é? Sônia, mas onde a água fica lá? Tá vendo só? É lei sem arte, sem cultura? Aqui em Veneza? Sim. É uma no cartolina, um direito? A escola. A escola. Dove ensinam? Dove ensinam? Dove ensinam? É lei, professora, maestra? Não. Não? Não. É litoriano? Não. É tedesco. Não? É tedesco. É tedesco. Eu tenho um pouco de escenso. Eu vou de montanar. É claro, são todos os amigos. Vamos fazer o que a gente comece. Comincio a estancar. É melhor. Eu faço aqui. Eu vou fazer o que você. É tudo? É tudo? É. É. É tudo? 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 Não dinheiro. Eu preciso quis presidente.. Passarone a cura . O que é isso? Agora tá. Obrigado. 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 Vão onde você quiser agora. Vamos ver se eles estão usando flash. Eu vou lá buscar, deixa pra amanhã, né? Vamos lá ver os barcos ali lá. Logo aqui na entrada que tem... que sai da... ...bóndola. Todos nós estamos aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amanhã nós andamos para a fábrica de gôndole. A fábrica de gôndole e a Ilha do Vidro. Agora nós vamos pegar um vaporetto para conhecer a Ilha de San Giorgio. Como é essa? São São Giorgio. Não tem um vaporetto. São São Giorgio, Ilha de San Giorgio. São Giorgio. Estou vaporetto em Toscano. Para levar os turistas. Olha aquela isla ali na frente. Olha a coelha. Olha a coelha lá. A coelha. O que é o... Torre, ou melhor... A coelha. O que é isso? O que é isso? Parece que vai escurecer o mar. Essa é a cidade mais linda do mundo. Claro, o internecer é mais bonito ainda. Ana, qual é a relação aqui? Passou? Nesses momentos passam barcos. Ah, tá. Passam gôndolas. Aqui é constantemente muito turista. São barcos, gôndolas e Veneza. São muitas, muitas ilhas. Várias ilhas. Agora eles não conseguem conhecer a ilha de São João. São João, São João. São várias ilhas. Hoje eu não conheci a ilha de São João. Estou passeando na Piazza de São Paulo. E cada dia eu só conheci uma ilha. Conforme o tempo que restar o nosso passeio. E amanhã... Amanhã nós iremos comprar telas para brincarmos ao vivo na Piazza de São Paulo. Isso aqui é tudo muito belíssimo mesmo. É a cidade mais linda. Não existe uma cidade igual a Veneza. Não sei. Aqui não tem nada de verde. Mas a água do mar fica verde. Está bem, né? Não é porque... Qualquernostia, o mar... Não é porque é muito bom. Não é porque... Não é porque... não tem nada de ver. Tchau, tchau. 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 Música Agora a noite está bem movimentado, todo mundo passeando, e aqui em Veneza a gente não vê brasileiros, só americano, africano, belga, francês, italiano e português mesmo, brasileiro a gente não vê muito. E aqui está muito calor também, bem quente. E as lanchonetes. Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Não, é só de Londres, de perto de Bacaroni, essa é a famosa bargarita, muito trigo, massa chamada e um pouquinho de uma fatia bem pequenininha de queijo. Pane, pane, pane com azeitona ou oliva verde. Pane, pane e pane, pane com o Bacaroni, o trem, pane com o bacto, o trem! a limonada está limonada mas vamos achar um porque é onde se quiser para mestre e para o Marcelo o levo de Veneza se você quiser se você quiser se quiser A CIDADE NOVA Esta loja, Sônia, diz que é bonita. Eu vim filmar mais que as outras. Olha a vitrine. Agora tem mais detalhes. Agora vocês vão conhecer uma feira. Uma feira de arte aqui em Veneza. Que tipo de arte, Sônia? Tem muita arte de vidros, bijuterias. Principalmente as famosas máscaras brunisianas. É, máscaras brunisianas. É simplesmente uma mais cheia que a outra. Uma mais bonita que a outra. Os óculos aqui da Itália são belos. Só que eu comprei um. Vidro, por garantia. E um preço idoro, até em comparação ao Brasil. Porque uma qualidade infinita. Infinita. E esse é o Veneza e os venezianos. São todos eles, um diferente do outro. Cada um tem um estilo. Só em Veneza há este aqui. Nenhuma outra cidade que existe este tipo de arte. Pequenas gôndolas. São suvenis venezianos. Desculpidos em própria madeira. É uma coisa inédita. Como eu disse, só em Veneza existe. Tem uma ali que tem até duas dentro. Antigamente, os venezianos tinham esse suporte, sim. Quebra a protegeira turista de chuva. Letras de madeira. É mais bonita. É mais bonita. Gente, isso é Itália, olha que espetáculo, gente. Isso é um furo para qualquer reportagem do mundo inteiro. Os passos tomam água junto com as pombas. A maior sincronia e harmonia é uma coisa bela, só aqui na Itália. Olha a paisagem, gente, olha. Agora deixarei a mão bem firme para que possa pegar essa cena incrível. Essa é bonita, né, gente? Olha o barulho d'água. Eu sou um menino e um menininho que arranca o patizinho à frente. Faca de educação ali não? Não conheço, não conheço a gente que tem a frente disso aqui tudo. Olha onde estão os pássaros, o pédio, a claqueça, a Sônia. Olha lá a Sônia, gente, olha. Olha que visão bela. Rio bela. Belíssima. Olha, gente, que coisa bonita que é. Olha que vocês estão vendo que coisa bela. Olha para vocês verem. Que coisa linda. Tá vendo? Olha que coisa bela. Aí está a coisa bela. Só que a coisa bela da fotografando. É Sônia, viu? Não é o pédio velho, não. Pédio velho não interessa. É a Sônia. Pédio velho, pédio velho, tem um saco cheio já. Tá louco, ó? É isso. Só vejo pédio velho, pédio velho, pédio velho. Não vejo mais pédio velho. Começa a fazer pédio novo agora. Cacite. Olha, tá com uma bestira, cacite. Olha, olha o bote. Olha o bote. Olha o que é o furo de reportagem. Olha o que é o furo de reportagem do fotógrafo nacional. Olha só. Toda vez que ela vai bater a foto, ela demora, os bichinhos vão embora. Olha o bote. Olha. 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 A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A minha sonha tira o foco das flores que está abaixo da janela. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é pro sol, hein? Não, eu tô olhando a janelinha ali que eu gostei. Porto de Veneza, Porto. Porto de Veneza, Porto. Tá ali, que bonitinha, que boas. Que belo, né, viu? Olha, que monstruoso. Vai tirar foto sua de lado do navio, vai. Tenta aqui na frente. Agora vamos tirar mais. Esse navio é muito grande, muito, muito. Faz pessoas em cima, se eu não. É, não dá nem pra filmar inteiro, assim, a câmera não pega em cima. Muito grande, olha. Vou dar zoom nele pra mim ver as pessoas em cima. Olha. Coisa louca, né, senhor? Então? Beleza. 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 Oi! Este navio mede mais ou menos uns 200 metros de comprimento. Tem um prédio de 10 andares de altura. Olha as pessoas nele como ficam. Estão bem minúsculas mesmo. Agora eu vou aproximar o navio. É uma coisa monstruosa. Tenta pegar as pessoas. Pegar ali naquela parte. O navio tem campo de futebol, tem piscina aquática, tem jogos olímpicos, campo de aeroporto para descer jato 747 da VASP. Verdade mesmo. Tem até concurso de quem é em Gusto mais longe. Quem é inglês gosta de Gusto. Não tem nem jeito de buscar muito creme. Solta, solta essa imagem. Está em Veneza mesmo um negócio desse. Olha a cidade que você passa. Olha o tamanho dele com os prédios, gente. Vamos conferir aí para vocês. Olha os prédios de... Grand Price. Grand Price. Olha os prédios de 3, 4 andares, 5 andares, como fica perto dele. Olha lá para vocês verem. É uma coisa louca. Ah, é mesmo. Ele não cai-se no nome dele. Olha lá o barquinho passando perto dele. Bem minúsculo. Olha o barquinho. É isso que você faz. O barco vem de volta no ar. Olha que o barco vem de volta no ar. É mesmo não? É isso que você mande? É demais. O barco vem de volta lá. Olha como é uma amizade em Veneza. Agora o cachorro vai vir comigo com os dois. Mas são amigos e separados. Tanto que quando a pomba voa, o pardal voa nas costas dela, quer ver? Quer ver como eles são, amigos? É, mano. Transportes de carros. E caminhões, olha os caminhões. É que as duas pontas são as rampas abaixo dos caminhões. É ficha? É isso, é dissolvido com água arrasa. E quando o piste acaba, começa a apoderar a madeira. E a gente tem que fazer aquilo pra preservar. Se você chegar de perto, você consegue ver a cor do bico dela. Calma em cima do poste aqui, olha. Tá vendo? É, tô vendo. Pode fechar lá, olha. Olha, as garbotas de Veneza. Cadê aqui mais? É, olha. Olha o mar que não dá ondas. Esse é o problema de Veneza. Esse mar quando dá ondas fortes, a água entra na cidade. Aqui é uma das velas visões de Veneza. Isso aqui é... Não sei, deve ser ilha de São Giorgio. Aqui é tanta ilha, tanta culpa que a gente nem sabe qual é a copa. Tem muita coisa. Tem cima de uma ponte muito alta. Olha lá embaixo de Sônia. Olha, eu vou indo lá. Se vira para cá, olha. Olha, eu vou olhando aqui, olha. Vamos lá. Não, 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 não. Essa é a piaça de São Marcos. A tradição é praça de São Marcos, que vem ali. Essa é a torre da praça. É muito alto essa torre. Atação, né? Atrás, embaixo desse monumento, tem mais de milhares de lojas. Embaixo, em cima, mais em cima, loja, mais loja, mais loja, galia, museu, muito monumento. É muito alto essa torre. Ganhou o dia, já. Eu lembro, em tirar uma foto de uma poupinha assim. Olha lá. Como é aquela foto do meu serviço de dono ali, que é uma montagem? É aqui em frente, é bem aqui ali, é o primeiro lugar aqui, ó. Ah, é? Vou tirar outra foto dela.